Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar uma malha de controle que contém elemento final de controle. Veja na descrição do vídeo anterior como nós montarmos uma malha de controle sem elemento final de controle, manipulando diretamente uma variável de entrada de uma operação unitária, que no caso foi a carga térmica de um trocador de calor. Neste tutorial nós faremos a malha de controle completa. Nós começamos então com a adição do pacote de propriedades termodinâmicas. Vamos selecionar o template C1, C2 usando a equação de estado. Neste template nós temos então metano e etano como substâncias e como método de cálculo a equação de estado de Pen-Hobson tanto para a fase de vapor quanto para a fase líquida. Vamos criar a corrente de entrada. a 1 atm, 25 graus Celsius e 50% de cada um dos dois componentes e 100 kmol por segundo. Está aqui a corrente de entrada. E nós vamos adicionar aqui um mixer que tem como objetivo misturar duas correntes. vamos conectar a corrente de entrada, a entrada 1 desse mixer e vamos criar aqui uma segunda corrente de entrada e aqui uma corrente de entrada. Nesta corrente de saída nós vamos colocar um instrumento de medida, por exemplo, de vazão. em seguida nós iremos colocar uma malha de controle que vai manipular a vazão dessa corrente aqui para se atingir um determinado setpoint. Então em information, vamos colocar a unidade de medida. Então, um elemento de medida de vazão. Conectamos a saída do mixer, então, no medidor de vazão e aqui a corrente de saída. Esse medidor de vazão, então, nós temos que informar que queremos medir a vazão. Vamos escolher aqui a vazão máxima total. e conectar ele a uma corrente de informação que vai, então, enviar esse valor. E aqui vamos adicionar controlador. Vai ser o nosso controlador de vazão. no qual vamos colocar como setpoint, então, a vazão desejada. Vejam que na corrente de entrada nós tínhamos 100 quilomol por segundo. Vamos mudar aqui para quilos por segundo. ou por hora, tanto faz. E vamos arredondar esse valor aqui. Colocando 10 mil quilos por hora. E vamos supor, então, que a gente deseja que essa corrente aqui tenha 15 mil quilos por hora. Essa aqui, 10 mil, mais a outra corrente que vai ser misturada, resultando em uma corrente de 15 mil quilos por hora. Claro que nesse caso aqui não precisa de nenhum controlador para a gente saber que essa corrente deve ter 5 mil. Mas vamos supor que essa malha de controle estivesse dentro de uma simulação em que a gente desejaria ajustar essa corrente aqui de modo automático, supondo, por exemplo, que houvesse perturbação na corrente 1 aqui. Então, a despeito das perturbações ocorridas aqui, a malha de controle vai ajustar automaticamente a corrente 2 para manter uma determinada vazão aqui desejada. E essa vazão, então, que é o setpoint, vamos mudar aqui para hora, então, 15 mil. Corrente de informação saindo do controlador. Aqui colocar... Ainda não tem como conectar porque nós ainda não definimos que tipo é essa corrente aqui. Nessa corrente 1, corrente 2 aqui, então, nós devemos colocar uma válvula que está aqui em insert flow constraint, que vai simular, então, a presença de... uma válvula aqui. Uma válvula aqui. Uma válvula de controle de vazão. Essa corrente 2 aqui, então, conectamos com a válvula e aqui vamos criar... a corrente de entrada aqui. Então, a ideia é que a malha de controle manipule, então, essa válvula aqui de modo a ajustar a vazão dessa corrente 2, resultando numa vazão desejada aqui para a corrente 3 ou 4 aqui. Então, vamos... Para conectarmos essa corrente de informação aqui, que é a saída do controlador na válvula de controle, percebemos que na válvula de controle só tem duas portas, uma de entrada e uma de saída, ambas materiais. Então, a gente precisa adicionar aqui uma porta virtual do tipo entrada, que, nesse caso aqui, a variável vai ser a vazão molar. Então, vamos conectar essa corrente de informação aqui e agora, então, conectada aqui ao controlador. E assim, então, a gente tem a malha de controle já fechada, que mede, então, a vazão dessa corrente, compara com o setpoint, no caso aqui especificamos 15 mil quilos por hora, e que vai manipular, então, a vazão dessa corrente aqui de tal modo a ajustá-la, de forma a resultar na vazão desejada aqui. Quando nós pedimos aqui para verificar os graus de liberdade no sistema, nós percebemos que aqui fala que tem uma especificação incompleta na corrente 7, porque a corrente 7 foi criada aqui após a gente ter criado a corrente 2 e ter adicionado aqui a válvula de controle. E como o coco é um simulador sequencial, que o fluxo de informações partem das entradas para as saídas, então, a gente tem que ter valores para essa corrente aqui também. Vamos colocar as mesmas informações aqui da corrente 1 e aqui um valor arbitrário aqui que vai ser o primeiro chute. E nessa mensagem aqui nós lemos que a especificação ainda está incompleta, porque nós não provemos o chute inicial na corrente 6, que é essa aqui. Então, essa corrente de informação, antes de nós pedirmos ao simulador que rode a simulação, a gente tem que dar aqui um chute para ela, para ele ter um primeiro valor para alimentar aqui na válvula de controle. Agora sim, todas as especificações estão completas e vamos dar então o solve aqui. E aqui então está o valor convergido e vamos colocar um stream report para monitorarmos todas as correntes aqui. e vamos mudar a ordem aqui. Essa corrente eu vou retirá-la, deixar só a corrente 2 aqui, então a 1 e a 2. a 6 também não tem necessidade, nem a 4, nem a 5. Vamos deixar somente corrente 1, 2 e 3. E aqui então nós percebemos que está tudo ok, a corrente 1, 10.000 kg por hora, a corrente 3 em que nós desejamos que ela fique a 15.000 kg por hora, e a corrente 2 que teve então o seu valor ajustado automaticamente para 5.000, para manter esse set point aqui. De tal modo então que se nós alterarmos aqui simulando, por exemplo, uma perturbação, 11.000 kg por hora na corrente 1 e rodarmos. Então o valor da corrente 2 aqui é automaticamente reajustado para manter o set point desejado aqui. Então é assim que nós configuramos uma malha de controle completa que tem um instrumento de medida, que tem um controlador, que tem set point e que tem um elemento final de controle. 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 Controle.